Fala aí rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo e mano, no vídeo de hoje aqui mais um vídeo de Black Ops 2 aí pro canal e vai dessa vez eu tô com o Ninja de novo, você vai apresentar aí Ninja? Eu de novo, eu aqui Eu vou sempre pegar aqui pela direita logo, bora mano, tempo aí fica demorando pra começar e o cabra não começa logo, bora, partiu Vou vir por aqui ó, já vou tacar um, um, um coqueu-chanelo, eita Tocqueu? Tocqueu-chanelo É o nome da bomba que ele taca pô, coqueu-chanelo É pô, eu, olha, filha da mãe, filha da mãe me matou de anaconda mano Vai se lasca, o torrinho é assim Deixa ele ficar aqui Cadê ele? Cadê esse cone? Cadê esse Nilba? Agora ele se esconde, né? Nilba Mentira, mano, agora lascou, só tô com 3 balas Não, 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 não corta não Mano, cagada Monster Ninja Cagada Monster, mano Nunca mais eu faço uma dessa Nunca mais, você é louco Tão aqui dentro, tampa aqui pra dentro, mano Boa, Leco, matou ali, boa Tá vindo tudo costa aqui agora Ô meu Deus, o cara tava me Olha, tem ali Matou já, caraca, o time tá bom, mano Caraca, o time tá bom todo, mano Mano, pera aí Eu vou entrar aqui na casinha, no supermercado Supermercado que leva mais bala do que não sei o que Tem nada a ver Beleza, mano Se agachamos o bicho nem deu conta Das balas que eu dei na beça dele Eita, mano, deu uma afinada na voz Eu falei da beça dele Ai, mano Olha, mano, me tira Eu já tinha saído Caraca, mano Eu já tinha tirado a cara ali Olha ali, ó Olha o fela da mãe ali Sobe, sobe boneco morto Boa, mano Caraca, mano Como é que esse cara faz isso comigo, mano Faz comigo não Como é que esse cara me viu Peste Cadê? Toma Toma, cone É uma bala, meu irmão Comigo é assim Ó, já nasceu um aqui Ô, louco, mano Ele tá Ele tá Rodando aqui Tava me enganando Ah, vai Tu vai Tu vai muito fingir de morto Fingir de morto Que eu dou na tua bunda Bala Eu dou na bunda Pra sair na boca Tá ligado? Ele tava deitado Ele tava deitado Porque eu dei um tiro na bunda dele Que saiu na boca Acho é bom Olha Vem Ai, meu Deus Ai, 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 ai Matei nenhum, mano Matei nenhum Gritei mais que não sei o que E matei nenhum Ô, merda, mano Bora 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 que eu vou aprender Um dia eu aprendi a jogar esse jogo Cadê, mano Não, vou sair daqui Eu não vou trocar tudo com esses caras, não Porque tu sabe Como meu nível de habitado é extrema Eu Claro que eu vou perder Olha Beleza Eu dei um Mano Double kill, mano Tu cê é louco, velho Eu dei um double kill, ninja Caraca, mano Tô ficando pro Tô ficando pro no bagulho, ninja Tem nego de snap ali Eu não vou pra aqui não, mano Eu vou pra aqui não Que os caras gostam de embaçar Olha Mano, faz isso não, mano Gosta não Faz isso não Vem Toma Vem Conizão Beleza, mano Se esconda aqui, mano Se esconda aqui Pra gente Pra gente Tem um time, mano Beleza, mano Beleza Eu vou Vou dar Beleza, mano Mano Fui promovido no vídeo, ninja Mano Passei de nível no vídeo, ninja Que Eu sou general de brigada agora, ninja O general de brigada mais nobo do BO Eu não falei o que? Foi só ser promovido e já tomeu na beça ali É promovido no meio da sala É promovido no meio da sala aqui Eita Eita pinada, mano Mano Pra mim no BO2 não tem isso que controlar a recall não Não, 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 não Boa, mano Boa, mano Boa, mano Não, 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 não Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Boa, mano Sai daqui Sai daqui, mano O cara vai vir aqui Aff, mano Ah, tá bom, mano Faz isso não, velho Faz isso não, mano Passou ali que eu vi Mentira, mano Mentira O cara botou a arma dele na minha boca, mano Cê é louco Caba bruto Agora aí foi bruto, ninja Esse ninja é Olha, passou ali que eu vi Não adianta Boa, mano Sai, mano Não vamos travar ninguém, não Assistência Boa, mano Pelo menos foi assistência, velho Vamos sair daqui, mano Vamos no flow Vamos no flow Vamos rodando o mapa no flow Olha a mentira Esse maluco tava de doce Só pode, mano Deixa eu ver Tava não, olha lá, ó Tá descal... Mano, eu tô falando na tua Essa escala, mano Faz milagre Pegou Pegou, sai Hã? Eu não entendi Foi nada, mano Se... O louco Eu só tô dando assistência Tá... Tira a ação com a minha cara, né, mano Não quero assistência não, meu irmão Eu quero... Quero matar Bora Vem Eita, mano Coisou o mapa Coisou o mapa, ninja O... Negócio coisado, velho O cara costa, mano Cadê esse cara, mano? Coisa Ai, mano Matei Os caras tão achando que eu sou... Eu sou... Eu sou no balestrame Ao ponto de vir me pegar na faca Tá ligado? Caraca, mano Eu não fico querendo humilhar, não Eu sou no... Hã? É, pelo menos na pistola, mano Eita, mano O que foi isso? Estourou um cano, mano Estourou um cano Mano, dizendo... Olha o cadê que eu tô, velho 19 barra 10 Caraca, mano Nunca mais eu faço um desse Não, nunca... Eu não digo que nunca mais Porque eu fiz um mal do que esse A Muito cagado Mas, mano Tá bom até agora Vamos tentar morrer aqui Aí eu vou morrer agora Falei o quê? Eu falei o quê, ninja? Parece que quando eu vejo... Ó, rapaziada Acabou aí, mano Vocês viram aí Eu fui promovido aqui no nível Muito cagado Ao extremo, tá ligado? Pelo menos não terminei negativo Como eu disse a vocês Eu sou muito noob Se você gostou Deixa aquele joinha maroto, tá ligado? Pra me ajudar aí É... Se você... Mano Se você compartilha esse vídeo com o colega seu Você tá me ajudando mais ainda Olha esse Nibu jogando Pode... Como eu digo sempre Olha esse Nibu jogando, mano E manda pra ele lá Beleza? Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter Mano, tá tudo aí na descrição Qualquer dúvida Se espera aí, ninja Valeu Beijo no olho E mano Olha aí Olha a patentinha linda É isso aí, rapaziada Falou Fui E valeu Até mais Fui, rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí